E vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira. Os detalhes da previsão do tempo com Priscila Andrade. Olá Priscila, boa noite pra você. Olá, Gilvan, boa noite. Boa noite pra você que está em casa nos assistindo. Então, chegou a hora de conferir... E aí E aí Agora parecida, registro da Heloísa Alves. Olha só que espetáculo da natureza. E pra finalizar esse show de imagens, temos também o dia nascendo nesta segunda-feira, lá do povoado em Cruzilhadas, em Japaratuba. O Jovenaldo que mandou pra gente. E você, que tal participar da previsão do tempo? O WhatsApp é o 999359302.